Bom dia! Hoje é segunda-feira, 12 de outubro, e a partir de agora, faremos uma edição especial. Hoje, além de dia de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, também celebramos o Dia das Crianças. E o nosso Bom Dia Cidades vai ser todinho dedicado a elas. Nesta primeira parte, vamos conversar com Carla Borges, psicóloga infantil, que já está aqui comigo no estúdio. Doutora Carla, muito obrigada pela participação e disponibilidade de falar desse assunto, que até pode parecer não importante, dado que a gente fala que as crianças, quando são crianças, não percebem. Ah, porque são só crianças, quando na verdade é na infância que a gente tem que tomar mais cuidado com o que as crianças vivenciam, não é mesmo? Aham. Ah, eu agradeço o convite, né? Eu acho que é um dia super importante. A gente precisa comemorar e deixar claro para a criança que é importante também, né? O dia dela. E como você falou, né, Nathalie, não é que a criança não entenda. Ela entende sim, só que ela entende da forma dela. E a gente precisa tomar muito cuidado, assim, com várias coisas das quais as crianças são expostas, etc. Doutora, como é que a gente pode definir, se é que dá para isso ser definido, o que é uma infância feliz, uma infância saudável? Olha, bastante difícil, assim, né? Mas uma infância feliz, uma infância saudável, né? Às vezes a gente ouve alguns pais falando assim, ah, é que meu filho é muito infantil, meu filho é muito assim. E eu digo assim, não, seu filho é criança, deixa ele brincar, né? Deixa ele se divertir. Então, se o seu filho está brincando, está jogando com os amigos, está socializando, pode ter algumas questões na escola, mas se você vê que ele brinca, a brincadeira é a principal atividade da infância. Do que uma criança precisa? Muitas coisas, né? Além do básico, que todo mundo precisa, né? Alimentação, cuidados, conforto dentro das possibilidades, abrigo, etc. Mas uma criança precisa principalmente de afeto. Uma criança precisa de amor, precisa de carinho e precisa ser ouvida, né? Às vezes a gente tem aquela coisa de, não vou conversar sobre isso que está acontecendo na família com a criança, mas a criança precisa ser incluída. Doutora Carla, você tocou, posso chamá-la de você? Claro, por favor. Você tocou num ponto extremamente importante, quando você fala da questão da educação das crianças. E hoje a gente vive um momento muito particular, por conta da pandemia, né? Onde a maior parte ainda das aulas está sendo feita em casa, no ambiente virtual, onde os pais têm um papel fundamental nesse suporte que a criança precisa ter para passar por esse momento. Só que os pais de hoje são as crianças do ontem que tiveram uma educação completamente diferente, né? Eu falo por mim, né? A forma que eu aprendi é completamente diferente da forma que a minha filha está aprendendo. E às vezes, até por a gente não estar pronto ou preparado para esse momento tão delicado, a gente cobra da criança uma maturidade que às vezes ela não tem que ter para aquela idade, para aquele momento. No momento do aprendizado, no momento em que a criança está realizando uma tarefa de casa, como o pai deve se comportar para que essa criança absorva o melhor do processo de educação e se sinta segura durante todo esse período que é difícil? Se para nós, adultos, é difícil, pensa para as crianças. Nossa, sem dúvida, né? A gente entende o lado, pelo menos tenta entender o lado de todo mundo, dos pais, das crianças. Mas assim, isso que você falou é o ponto para a gente tentar compreender esse fenômeno que estamos vivendo e que jamais imaginamos. A primeira coisa é tentar não olhar a infância de hoje com os olhos, com os nossos olhos, com os olhos da nossa infância. Então, é claro que uma criança hoje, em 2020, é muito diferente da nossa infância, de nós quando éramos crianças. Agora, quando você fala do suporte, o que é que os pais podem fazer, devem fazer, se possível, estar junto. É claro que a gente sabe que não fomos, os pais não foram preparados para esse momento. Mas só o fato de estar junto e de, inclusive, dividir essas dificuldades e dizer, poxa, filho, eu não estou entendendo completamente agora, mas vamos buscar juntos, vamos tentar juntos desenvolver, explicar isso aqui. Eu estou junto com você. Só esse apoio já é super importante. Você bem colocou que a criança da nossa geração é completamente diferente da criança desta geração. A começar pelo perfil e pela velocidade tecnológica que hoje existe. A gente costuma brincar que é mais fácil uma criança hoje ser expert em todas as funções do celular, do que ela aprender, por exemplo, mexer no mouse, que é a questão do contato. Hoje nós temos a geração touch, o contato é feito na tela. E muitas crianças acabam passando tempo demais nesses ambientes virtuais. É claro que não dá para impedir que essas crianças vivam esse momento, mas como impor limite para que essa criança possa viver o que o momento apresenta, mas não perca outros momentos tão importantes de socialização que a gente sabe que precisam existir. Bom, veja, hoje em dia não há praticamente impossível criar uma criança, pensar uma criança dissociada das telas, como você falou. A geração touch, parece que já nasce com esse movimento aqui. Então, sempre a gente vai ter a tendência de pensar que o tempo que a criança fica nisso é demais, porque é demais para a gente. E aí a gente volta naquele equívoco de olhar essa infância com o olhar de outro momento. Então, é claro que é importante ter limites, no sentido de que a criança não faça somente isso, que ela não tenha somente esse recurso, essa forma de brincar, que ela tenha disponível ali em casa, no espaço que ela vive, outros recursos e que inclusive seja chamada a fazer essas outras brincadeiras, a interagir com outras crianças, não somente pela forma online, que ela tenha opções, que às vezes a criança não tem opção, ela só tem a tela. Hoje os pais trabalham demais, agora estão trabalhando demais dentro de casa e têm tido uma oportunidade que eu acredito que seja fundamental para a criação de vínculos, de laços. Muitos pais mal sabiam a preferência dos seus filhos, porque passavam muito mais tempo no trabalho do que dentro de casa. Essa visão de que a pandemia pode ser um momento de reaproximação, ela é de fato real? Olha, acho que cada caso é um caso. A gente vê realidades em que isso está sendo completamente problemático, que isso inclusive está afetando negativamente as relações familiares, mas a gente vê muitos casos em que isso está sendo positivo, está sendo bem legal, essa coisa de parece que estou descobrindo a pessoa que mora comigo, parece que estou redescobrindo o meu próprio filho. Então tem sim essa possibilidade, como eu falei, não é em todas as famílias que a gente vê isso, mas tem muitos casos sim que se a gente fizer um esforço e conseguir olhar de forma positiva para essa loucura que a gente está vivendo, é isso, né, essa oportunidade de estar mais junto mesmo dessa criança. Ainda pegando o gancho da questão dos limites, até por conta de se trabalhar demais e ficar muito tempo fora, muitos pais acreditam que para suprir essa ausência, basta encher a criança de presente e basta deixar com que a criança faça o que ela quiser fazer. Qual é o perigo disso, doutora? Nossa, isso é extremamente perigoso. E nesse sentido eu sempre falo para os pais, né, menos é mais, gente. Não é porque você pode dar exatamente o que a criança está pedindo, todos aqueles brinquedos, agora a gente fala dos jogos, né, todos aqueles jogos que você deve dar. Isso tem efeitos a longo prazo extremamente perigosos, né, então o que você precisa é realmente dosar. Poxa, eu sei que eu posso dar tudo isso, mas não devo dar. Então você diminui, inclusive conversa isso com a criança, né, de dizer, ah, de repente pego esse valor e faço, divido aqui, te dou isso de presente e faço, né, invisto em alguma coisa no seu futuro, né, repito, assim, o fato de você ter condições não significa que é positivo, que é importante para o desenvolvimento do seu filho dar tudo o que ele está pedindo, porque ele precisa ouvir o não, que ele vai ouvir muito. E quem melhor para dar esse não do que você, que é a pessoa que mais o ama, né? A frustração faz parte do desenvolvimento da criança e é, inclusive, importante para que ela se prepare para um mundo o qual os pais não vão estar lá sempre e ir para sempre para defendê-lo. Exatamente. A frustração é importante, ela é necessária e ela sempre acontece. seja com você, que é pai, que é mãe, ou com outras pessoas, né, em outras relações. O interessante, né, Nathalie, que quando a gente fala, assim, de proporcionar essas experiências, esses sentimentos à criança dentro de relações que ela tem segurança, é no sentido de, quando ela repetir isso, quando ela vivenciar isso novamente, ela já vai ter uma sensação, um sentimento mais positivo, né, no sentido de eu dou conta. E essa questão de eu dou conta, a gente está vivendo, e setembro foi o mês de conscientização, a prevenção do suicídio, a gente tem visto crianças, né, porque a gente não pode dizer que um serzinho de 11, 12 anos é um adulto, né, mas a gente tem visto o número de crianças cada vez maior atentando contra a própria vida. E quando a gente vai buscar as raízes disso, claro, tem questões como bullying, né, e aí entra a falta do diálogo, muitas vezes dentro de casa, mas tem também a questão de não saber lidar com as frustrações. Nesse caso, essa estrutura que é formada e que deve ser formada desde a infância da criança, permite, inclusive, que esse mal, vamos dizer assim, não bata a porta? Olha, são muitos fatores, né, muitos fatores mesmo, mas, assim, como você falou, tem a questão do bullying, né, tem a questão da intolerância à frustração, são muitos, muitos fatores aí que envolvem esse fenômeno que é bastante complexo. Mas a ideia, né, eu acho que o principal no sentido da gente evitar, né, de não chegar nesse ponto, é ter o diálogo, né, é deixar claro que a criança, que o adolescente, em crianças é bem mais raro, né, mas em adolescentes a gente vê não somente o ato em si, mas outros comportamentos, né, que parece que vão levando a esse momento, né, então sempre estar atento e deixar claro que ali é um espaço de diálogo, né, que ele pode se sentir seguro para falar se algo está incomodando, se algo está doendo, né, que sofrimento é esse, porque quando a pessoa, né, tem esses comportamentos, a gente está falando de um sofrimento bastante grande. Além de deixar claro que este diálogo está aberto para combate, por exemplo, da depressão, que é uma epidemia, inclusive já decretada pela própria Organização Mundial da Saúde, a criança e o adolescente quando se sentem seguros e são vítimas ocasionalmente de, por exemplo, algum tipo de abuso, né, sexual, que a gente sabe que deixa marcas tremendas, quando se sente segura, inclusive ela pode, com mais rapidez, falar, né, desse problema e é importante que ao falar, quem a escute dê crédito ao que ela está falando também, né, doutora? Sem dúvida, né, nós como adultos temos o dever de proteger essas crianças, esses adolescentes. Então, eles sempre sinalizam que algo não está bem e a gente percebe, a gente pelo menos desconfia, né, e quando a gente tem essa possibilidade, né, deixa claro esse diálogo que ele é possível, ele sempre vai pedir ajuda, seja em casa, seja na escola. Então, o adulto, ele tem que estar preparado e ele tem também que ter uma posição de compreensão e de levar a sério isso que está sendo reclamado a ele, né, no sentido de dizer assim, é, ah, não, isso é frescura, etc. Não, gente, não é isso, a gente está falando de sofrimento, a gente está falando de vidas que são, podem ser perdidas, né, por essas coisas que acontecem. Então, a gente tem que ouvir, mais uma vez, né, ah, não é porque na minha época não era assim, que hoje também não pode ser, né, então, dar ouvido, sim, a esse jovem que está pedindo ajuda e se você não consegue oferecer isso, busque alguém que pode oferecer. Quais são os sinais aos quais os pais devem ficar atentos, tanto com uma criança, para perceber problemas como bullying ou para perceber problemas como abuso, quanto com um adolescente para estar atento e tentar agir mais rápido do que o efeito devastador, por exemplo, de uma depressão juvenil? Olha, os sinais, eles são muitos, assim, né, vou falar, assim, os mais clássicos, né, as alterações, seja de sono, de humor, retraimento, né, quando você percebe que aquela criança, aquele adolescente, ele deixa de fazer coisas que antes eram prazerosas, né, quando ele tem algumas reações de medo, de susto a determinadas pessoas, a determinados lugares, né, quando você sente alguma coisa que te provoca um estranhamento, investigue, né, dê atenção a isso, tem alguma coisa acontecendo. É claro que toda pessoa que encontra uma outra, e eu não gosto de chamar de alma gêmea, mas decide dividir a vida, não pensa que uma relação possa chegar ao fim, né, quando a gente se casa, a gente, na grande maioria das vezes, a gente tem o propósito de construir uma vida juntos, mas às vezes isso não dá certo, e os casais se separam, e no meio dessa separação existem crianças, existem filhos, e a gente sabe que, infelizmente, a questão da alienação parental tem crescido, e tem crescido muito. Primeira pergunta, no caso de uma separação, como os pais, que são os adultos, devem agir pra que a criança entenda que quem está se separando é o homem e a mulher, e que pai e mãe estarão e seguirão sempre juntos com ele, né? Bom, veja, o melhor momento para acontecer um divórcio, né, uma separação, ele não existe. Então, um casal, ele se separa no momento em que eles decidem, né, não há um melhor momento, momento ideal, isso não existe. O importante é que os dois conversem isso com a criança, né, é claro que a gente tem situações em que o conflito está tão grande que essa conversa entre os três não é possível, né, mas o importante é que a criança ouça das duas pessoas, né, que não necessariamente é homem e mulher, certo? Sim, exatamente, um casal. Sim, é importante que a criança ouça dos dois, né, e que seja claro, que eles sejam claros no sentido de o que está acabando aqui é essa relação, é o casamento, não é o nosso vínculo. Eu sempre vou ser seu pai, a sua mãe, sempre vou estar com você. Quais são os prejuízos da alienação parental? Nossa, são inúmeros, né, inúmeros. Primeiro que você coloca uma criança, né, uma pessoa que está ali num período do desenvolvimento cujas compreensões de coisas mais complexas ainda não são plenas, né, mas você expõe essa criança a um sofrimento muito grande porque você começa a minar a relação que ela tem com uma pessoa que ela gosta muito. Então, veja, não é porque o casamento não deu certo, o relacionamento amoroso não deu certo que essa pessoa vai ser ruim com o filho, com a criança, né, então, os prejuízos são muito grandes, né, no sentido até dessa criança começar a mentir, começar a inventar histórias para que a outra pessoa não entenda, né, não perceba que ela gosta muito, muito mesmo de uma outra pessoa que, na verdade, machucou, né, enfim, teve a separação. Mas é sempre, é difícil, né, muito difícil, mas é importante tentar, né, pelo menos separar as coisas, né, o que não deu certo foi o casamento, né, foi o relacionamento amoroso. A criança, ela, claro, está envolvida ali, mas ela não tem culpa daquilo. Sem dúvida nenhuma. A gente está chegando ao fim da nossa entrevista e ainda é muito polêmico a questão do castigo dado à criança, do você estar de castigo, dar palmada muitas vezes. Educar é muito difícil, né, a quem se propõe educar de verdade e a não terceirizar a educação, seja para a escola, seja para os avós, é um desafio diário, eu falo por mim, né, às vezes a sensação que eu tenho é, meu Deus do céu, será que eu estou fazendo certo? Meu coração dói toda vez que eu tenho que dar uma bronca ou que eu tenho que chamar atenção e que, às vezes, por não conseguir, de diversas formas, do abaixar na altura da criança, do não gritar com a criança, não fazê-la entender a responsabilidade que ela tem em alguns aspectos, eu lanço, confesso que lanço mão do você estar de castigo. O você estar de castigo, ele é bom, ele é ruim, é uma ferramenta eficaz, é certo, é errado? Olha, o você estar de castigo é necessário, né, veja, é muito melhor que ele fique de castigo e que ele tenha alguma privação, né, de algo ali que ele gosta, dentro de casa, num ambiente confortável, de segurança, com uma pessoa de afeto, né, do que ele sofrer outros castigos, né, em outros momentos da vida. Então, assim, é claro que dói, é claro que é difícil, né, veja, você estar deixando ali o seu filho sem a televisão, sem o jogo, etc., né, mas é necessário, né, gente, isso faz parte do educar, né, isso faz parte, como você falou, é uma tarefa super difícil, não há uma cartilha, né? Não há. Quem dera, se houvesse, né, mas não há, mas é necessário, né, a criança, ela precisa ouvir o não, ela precisa ouvir que nem sempre o que ela fez foi legal, né, inclusive quando afeta o outro, e esse outro pode ser você, né, você pode ser afetado ali naquela relação, e ela precisa ouvir, sim, de você, que o que ela fez não foi legal e que ela pode repensar aquilo e fazer de uma outra forma. Doutora Carla, muito, mas, assim, muito obrigado por esse bate-papo, nesse dia que, eu confesso que depois que eu fui mãe, isso ficou mais aflorado em mim, né? É sempre um olhar pensando, será que eu estou proporcionando uma infância saudável, uma infância feliz, mas eu acho que, como você bem disse, não há uma cartilha. Eu acho que a melhor resposta é como teu filho te recebe em casa, né, é o abraço, por exemplo, que eu tenho da minha filha toda vez que eu chego em casa, que cura qualquer dia ruim, que cura qualquer angústia e que nos dá força e a certeza de que vale a pena seguir em frente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, gente, né, e aproveitem o dia, comemorem, e que seja um bom dia para todo mundo, principalmente para as crianças. Obrigada. No próximo bloco, vamos receber mãe e filha, que são digitais influencers, e vamos falar também sobre o mundo mágico dos personagens infantis. Não saia daí, até já. E estamos de volta, e a partir de agora, nosso assunto é infância, redes sociais, universo dos digitais influencers e, claro, o mundo mágico dos personagens infantis. Vocês já estão aqui, já viram, eu não fiz surpresa, está aqui comigo, Janaína Rendeiro, é digital influencer. Catarina Rendeiro é a criança mais fofa que eu conheço. Vou fazer uma correção aqui, depois da Luísa, minha neném, minha filha. Por favor, né? E o tio Paulo. Paulo Bonavides, que vocês já vêm todo dia, de segunda a sexta. Às 5 horas da tarde. E também antes de você, né? E antes de mim, todo dia de manhã. Reprisando. Reprisando. E essa aqui é quem? Como é seu nome? Como é o nome dela mesmo? Ela é a Princesa Catarina. É. Ela é a Princesa Catarina. Princesa Catarina. Ele disse que eu não sou a Princesa Catarina. Ah, ela não é a Princesa Catarina. Ela é quem? Catarina. Ah, tá. Ela é a Catarina. Pensei que ela era a Princesa Catarina. Entendi. E a Catarina gosta do quê, Catarina? De banana. De banana? Eu não acredito. Mas a mãe não trouxe banana, você trouxe biscoito. Tem uma coisa que ela gosta também, sabe o que é? Pimenta, meleca, não, né? Ela gosta de ovo. Ovo, mecido. Ovo ela gosta. Ovo, mecido. Ovo, mecido. Pimenta não. Pimenta não. Meleca também não, né? Não. Chocolate. Chocolate. Ela só gosta daquele chocolate colorido, sabe? Aquelas bolinhas coloridas. Qual o nome dele? Diamante negra. Diamante negra. Que delícia! Eu também gosto de sorvete de diamante negra. Ah, eu também gosto de sorvete de diamante negra. É muito bom. O MM também. Você também gosta de MM. Vamos começar nosso bate-papo aqui pela Jana. Jana, quem te acompanha sabe que o teu Instagram começou quando a Catarina estava na sua barriga. Foi isso? Foi um pouco antes, mas o bom mesmo foi quando ela estava na barriga, com seis meses, Nath. Por que que você decidiu criar um Instagram? Por que que você decidiu entrar nesse universo de digital influencers? E o que que você aprendeu ao longo de toda essa experiência de uma página que tem mais de 360 mil seguidores? Na verdade, essa questão de influenciar, quando eu era jovem, eu tenho 34 anos, então quando eu tinha 20, eu sofria com isso, porque as pessoas queriam saber, todos os dias eu recebia ligações de onde eu fazia isso, onde eu fazia aquilo. Eu pintava o cabelo, as pessoas pintavam também, eu comprava um sapato, as pessoas compravam e naquela época eu chorava, porque com 20 anos você quer essa diferença, adolescente, acabou de ser adolescente, você quer essa diferença, e isso era uma coisa ruim pra mim. Então eu naturalmente influenciava fora da rede social e nem existia Instagram nessa época e eu pensava assim, não, então vou fazer o seguinte, vou abrir um site onde as pessoas que eu consumo geralmente, elas paguem pra, tá lá no site, a Janaína, ó, onde você faz isso? Eu ia só mandar o site pra pessoa, né? Só que logo em seguida veio o Instagram e aí eu comecei a fazer isso natural no Instagram, só que quando eu tava grávida dela, eu foquei em focar na gravidez e mostrar tudo que eu via de bom, que eu estudei muito durante a gravidez, ó, comer banana da cãibra, então não vamos, só um exemplo, tá gente? Então vamos comer banana da gravidez, o que podia, o que não podia. Eu usei o Instagram pra me regrar, porque se eu tivesse a obrigação de mostrar pro pessoal de casa, tudo que eu tava fazendo, eu não podia fazer nada errado, porque eu tinha que provar que ia dar certo. E às vezes leva tempo, né? Então só hoje as pessoas entendem, mas nossa, eu não amamentei, lembro que a gente teve essa conversa. Lembro, lembro. Eu não consegui amamentar, eu me estressei muito porque eu voltei a trabalhar com cinco dias da Catarina, eu trabalhava em obra, então ela ia comigo pra obra, ficava no carro pra eu voltar e amamentar. E acabei me estressando e o estresse realmente gerou falta de leite, enfim. E aí as pessoas falam pra mim que ela não ia ser saudável, mas eu estudei que na gravidez inteira, que tudo que a gente ingere durante a gravidez serve pra saúde dela até a dois anos de idade. Ela nunca ficou doente e as pessoas não entendiam isso, só agora que, nossa, é verdade. Não tem problema não amamentar, porque ela tá saudável da mesma forma, então tudo leva tempo. Foi assim que começou, eu me focando pra me regrar e pra dar certo. Quando a gente fala de universo dos digitais influências, infelizmente hoje tem muita porcaria. por aí, todo mundo se acha capaz e se autodenomina digital influencer. Na tradução plena da palavra, o digital influencer é aquela pessoa no mundo digital que influencia ou que pelo menos deve influenciar positivamente. Como é que você faz essa peneira do que é saudável pra você seguir, porque você também deve seguir algumas pessoas, e como é que você, por exemplo, elimina pessoas que te buscam apenas pra tentarem ser como você? Tá dizendo dos outros meus seguidores, né? Não tem como a gente eliminar as pessoas que tentam ser, porque acho que em qualquer trabalho, qualquer emprego, qualquer empresa, tem aquelas pessoas que são tóxicas, que são aquelas pessoas que querem ser e que incomodam. Então, o nosso mundo digital influencer é mais ou menos assim, sabe, Nath? Tem as pessoas que param e falam, não trabalham, ai, tô desempregada, vou começar na era digital e vou ganhar dinheiro. Gente, não é assim, tem que ser uma coisa natural. Hoje, a gente recusou uma marca grande de leite em pó, porque a gente não consome aquilo. Desde que ela nasceu, eu dou uma marca, por que eu vou dar outra só por dinheiro? Não. Eu vou estar influenciando de uma forma negativa quem me assiste desde que ela nasceu. E hoje as pessoas não pensam muito assim, sabe? E elas acabam fazendo, às vezes pelo dinheiro, ou por estar ali, em cima de uma marca, e acaba desfocando do que realmente tem que ser. Porque a gente, Nath, tem uma responsabilidade enorme no que a gente fala. Sem dúvida. Imagina eu falar pra você comer um sanduíche, esse sanduíche é maravilhoso, é lindo, chegou a tempo, e em meio da pandemia, a pessoa pede o sanduíche e ela vai para o hospital porque ela passa mal. Ela vai responsabilizar quem? A Janaína, que falou que coma esse sanduíche. Claro. Então, não é tão simples quanto as pessoas acham que parece, sabe? Mas essa peneira de tirar as pessoas que querem ser igual a gente, não tem como. É bom, porque quando você está sendo imitada, é porque você está no caminho certo, né? Sem dúvida nenhuma. E tem que limpar um pouco a mente, sabe? Ficar o dia inteiro no celular também é ruim. Então a gente tem que seguir pessoas que inspirem a gente, ou páginas de frases, de... Do que você gosta? De yoga? É de rock? Então siga páginas que te inspirem, né? Agora vamos falar da Janaína Mãe, né? Porque você tem uma princesa que o tio Paulo está só cochichando no ouvido. Eu vejo a cochichação toda. É, ela é o tio Paulo? A gente está com um segredo aqui. Ah, segredo. Tem um segredo. A gente não pode contar, né? Você pode me contar? Não. O segredo da outra vez foi torta na cara, tá, tia Nath? Ah, não. Com a mamãe. Torta na cara não. A gente podia ter pegado a torta na cara para dar na tia, né? Não, a tia Nath está toda maquiada. Não, esquecemos. Não, comigo. O que? Você não vai fazer isso comigo? Não, é só no tio Paulo. E você sabia que é muito legal que ela sabe perder, porque ela também toma a torta na cara? Isso é legal. Isso é muito legal. Não é, Catarina? Saber perder. Tá aqui. Eu não vou mais. A gente vai fazer torta na cara na casa dela para fazer no papai. Ah! Olha se o papai está te assistindo. Ai, meu Deus. É mentira, é mentira, é mentira. Falar da Janaína mãe, porque assim, ela crescendo na sua barriga durante toda a gravidez, a gente sabe que tudo que come, tudo que pensa, tudo que sente, passa para o bebê. É verdade. E a Catarina, ela é uma digital influencer mirim que parece que já nasceu olhando para a câmera, né? Pois é. Porque ela ama a câmera. Ela ama. Como é que você faz para que ela faça o trabalho, entre aspas, né? Essa coisa que dela é natural, sem interferir na infância dela. Porque hoje tem também aquela coisa dos pais que não conseguem ser digitais influencers e que querem usar os filhos para alcançar um objetivo X ou Y. Como é que a mãe Janaína faz essa separação? Então, Nath, a Catarina gosta muito. Então, às vezes, a gente não está nem... Não estou nem com a senhora, mas vai mãe, grava. Eu estou falando isso. Eu deixo ela fazer o que ela quer na hora que ela quer. Se ela não quer vestir... Ela que escolheu essa roupa, tá, gente? Porque a roupa que ela ia vir hoje não era essa. Ah, não? Era com a roupa? Era uma outra roupa, mas tudo bem. Está linda. Está linda. Ela escolheu essa roupa. Vem cá, dá uma voltinha para eu ver essa roupa todinha. Deixa eu ver. Não? Está com vergonha? Está com vergonha? Está com o tio Paulo, tá com o tio Paulo, tia Nath. Ai, tio Paulo! Esquece da mamãe, esquece a Nath, esquece a televisão, esquece tudo. Está sabendo que o Mickey foi lá em casa levar o presente das crianças dela, né? É? Ela quis saber do Mickey? Você estava junto? Ah, não, tio Paulo! Eu vou mandar um vídeo dela empurrando, tchau Mickey, tchau Mickey, tchau! Ele falou, vamos brincar agora. Ela empurrou o Mickey e ia embora. Queria ficar brincando com o tio Paulo. E o Mickey, tchau! Tio Paulo, como é isso? Receber esse carinho das crianças? Ai, é muito recompensador. É uma coisa assim que... A minha vida inteira eu sempre trabalhei com criança, né? Eu desde criança, eu já trabalhava com criança, porque a minha mãe era professora da rede pública, então eu sempre lidei muito com as crianças. E aí hoje, ser um homem adulto e se tornar uma referência para as crianças, isso é muito legal, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Eu estava até conversando com a Jana, a gente fez uma promoção que algumas crianças foram assistir os bastidores do meu programa. E uma das crianças era cadeirante. E a mãe, muito emocionada, veio me agradecer, porque a criança estava regredindo o tratamento e não estava conseguindo mais andar. E aí ela falou, ó, vamos fazer um combinado. Se você voltar para a fisioterapia e prometer para a mamãe que você vai voltar a andar, você vai conhecer um dia o tio Paulo. Então assim, ela voltou para o tratamento e chegou no meu programa andando. Então assim... Putz, que delícia, gente! Que incrível! É muito recompensador. Eu fico até arrepiado de falar, porque assim, é o que você realmente falou. A gente não tem muita noção que através de um aparelho a gente influencia e muito. E no meu caso, influenciar crianças é uma responsabilidade muito grande, né? Porque você influencia a criança, mas o papai, a mamãe não vai deixar aquela criança me assistir se o conteúdo não for o conteúdo responsável. Então assim, é uma loucura. E esse carinho aqui, eu acho que não há salário que pague, né? Eu acho que é uma coisa assim que é muito recompensador. Quando ela me vê, ela faz tio Paulo e abre aquele sorriso, eu ganho o meu dia. Né, Catarina? O que você mais gosta, Catarina, no tio Paulo? O que você mais gosta do programa do tio Paulo? Qual foi a atividade que a gente fez que você mais gostou? Fala pra tia. Torta na cara. Ela gostou do torta na cara. Fala ali pro pessoal ali, ó. Ali na câmera, ó. Ali na câmera, ó. Ali tem uma fada, sabe? Eu contei pra ela aqui dentro das câmeras, tem uma fada. Tem uma fada. E ela olha pra fada agora, olha lá e fala pras crianças. O que foi mais legal que a gente brincou até hoje? Até que lindo. O que mais legal foi até a torta na cara. Torta na cara. Eu acho que ela tá estranhando porque o estúdio não é tão colorido, sabe? Porque no meu programa, ela fala mais que eu. Entendeu? Eu já vi a Catarina no seu programa. Eu acho que tá faltando uma cor aqui nesse jornal. Ah, é verdade. É verdade. Eu acho que tá faltando uns doces. Tá faltando doce, bolo. Aliás, você quando faz doce, bolo, ele traz aqui pra mim, né? Porque todo mundo sabe que me deixa muito feliz em qualquer tipo de produto. Oi? A gente fez um bolo um dia. E o que que tinha no bolo mesmo? Fala pra ela. Brigadeiro. Brigadeiro. E também o que é aquele colorido? M&M. E ela fez sozinha o bolo, viu? Não foi? Verdade. E tinha brigadeiro de verdade, né? Pra pôr em cima. Não foi? Foi muito legal. Você não tem noção. Tio Paulo. Tio Paulo. As crianças te conhecem como Tio Paulo. Sim. Conhecem você como o empresário da hora de brincar. Mas você é dentista. Verdade. Né? O dia que me contaram que você era dentista, eu falei, não, não é possível. Como assim ele é dentista? Não, ele é da hora de brincar, né? Ele é o mundo mágico dos personagens infantis. Não, ele é dentista. Em que momento, você disse que desde o começo você lida com crianças, né? Em que momento os dois universos se cruzaram e o Paulo Bonavides encontrou o meio termo entre ser dentista de criança e trabalhar com o universo de festas infantis? Olha, é uma história muito comprida, mas eu vou resumir pra você. Na verdade, foi tudo ao contrário na minha vida, né? Eu comecei, eu me identifico muito com a Catarina porque eu era assim quando era criança. Meu maior brinquedo era o microfone, era um sapato de palhaço, era uma peruca. Meu brinquedo da escola era isso. E aí, quando eu tinha seis aninhos, foi meu primeiro showzinho na escola de palhaço. Na época, eu admirava muito e admiro até hoje o Palhaço Pudim, tinha ele como o meu ídolo. E ele me deu uma peruca dele e aí eu comecei a brincar de ser palhaço. Quando eu tinha 15 anos de idade, a gente era numa família bem humilde. Minha mãe falou assim, o que você quer pra sua vida? E eu falei, olha, eu acho que eu me encontrei no mundo de animação de ferro. E aí a gente era tão pobre na época porque a gente pegou um cartão emprestado, fomos na 25 de março e compramos uma fantasia de palhaço. Uma fantasia bem simplesinha mesmo. E eu lembro que na época cobrava muito baratinho. Juntei de 20 em 20 reais, 2 mil reais. E nesses 2 mil reais, voltei na 25 de março e comprei as primeiras fantasias. Da primeira fantasia, eu comprei a segunda, da segunda, da terceira, da terceira, quarta. E isso foi crescendo muito. Só pra você ter uma noção, hoje o nosso acervo é de 5 mil fantasias lá na hora de brincar. Muitas fantasias. Quando eu fiz 17 anos, eu me formei na escola. E aí o que que acontece? Vem aquela coisa do teste vocacional. O que que ele vai ser? Qual profissão ele vai seguir? Ao contrário de toda a família, todo mundo falava pra mim assim, você vai ser artista. Você vai ser ator. Quando eu falei, não, quer saber de uma coisa? Eu quero alguma coisa que eu não precise sair da minha cidade. Porque se eu fosse, por exemplo, pra artes cênicas, eu precisava ir pra São Paulo, pro Rio, crescer em outras cidades. Eu falei, não, já sei o que eu vou fazer. Eu vou ser dentista. E por que que você não queria sair de Santos? Eu não sei, porque eu sou muito apegado à minha cidade. Eu sou muito apegado à minha família. E eu já tava vendo todo aquele esforço, desde os 15 anos, já tava vendo que aquilo tava virando uma empresa. Então eu não queria abandonar e começar do zero, entendeu? E aí eu falei, meu, quer saber de uma coisa? Vou virar dentista, mas vou virar dentista de criança. Toda a família faria o quê? Nossa, é o orgulho da família. Vai ser o doutor. Ninguém acreditou. Ninguém gostou. Ela falou, como assim? Você nasceu pra ser artista. Eu falei, não, mas eu vou ser um dentista diferenciado. Eu vou ser um dentista de criança que vai trabalhar como artista. E todo mundo me viu como maluco na época, né? Eu entrei na faculdade de odontologia, me formei como dentista. E aí quando foi no quarto ano, eu me vestia de personagem para atender as crianças. A querida doutora Rosângela, que é a coordenadora do curso de odontologia, falou, hum, isso é diferente, hein? Faz especialização em pediatria, faz mestrado que você vai virar professor da casa. Fiz especialização, fiz pós-graduação, fiz mestrado e virei professor da casa. E aí, na verdade, eu sou o professor, eu sou o dentista e o empresário. E o empresário. Chegou na pandemia, os eventos pararam. E agora? O que a gente faz? Meu Deus do céu. Sim. Meu Deus do céu. É isso que aparece uma fada sensata na minha frente. E falou, meu, você tem que fazer alguma coisa. Faz uma live, faz alguma coisa pra mexer o teu Instagram. Fiz uma live. Quando eu desliguei a live, duas mil crianças me assistindo. Falei, gente, pera, alguma coisa vai acontecer aqui. Apareceu o fado sensato, né? Marcelinho, me liga e a gente combina. Vamos fazer isso virar um programa de TV durante um mês? Vamos. Viramos um programa de TV. Só que aí eu não imaginava essa repercussão que deu. Aí foi março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. E aí eu fiquei. E agora eu faço parte da família Santa Cecília. Então, na verdade, foi ao contrário, né? Eu não fui o apresentador que com o dinheiro do apresentador ou o dinheiro do dentista eu abri a empresa. Não, ao contrário. A minha empresa me formou, me pós-graduou, me fez virar professor, me fez ser quem eu sou. Eu não tive um pai rico que me desse um capital inicial pra começar. Isso faz toda a diferença, não faz, Paulo? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Você vê, ano que vem eu vou fazer 30 anos que já tá dando uma depressão aqui, né? Ah, muito obrigada. Uma, muito obrigada. Se ele está com depressão, minha gente, eu acabei de fazer 40, deixa eu te avisar, entendeu? Não, eu tô brincando. Mas imagina, eu com 30 anos, já ter 15 anos como empresário, né? Já ser formado a seis, não, contratado a seis, formado a sete. Eu fui contratado aqui na casa, Natália. Eu tinha 23 anos. Um ano de formada. Então, assim, bem novinho, né? Então, uma credibilidade enorme pela família, pela casa. Esse ano eu tô muito metida, porque esse ano eu sou patrono da turma, né? Então, assim, é uma delícia. Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, né? E é isso, você vê, a mãe tá do outro lado e ela tá comigo, né? Então, eu acho que é a melhor resposta. Sem dúvida. Eu acho que a resposta das crianças é a melhor resposta. E é bem isso, voltando àquela pergunta que eu te fiz do limite, de preservar, é bem isso que ele falou, né? É deixar fazer aquilo que ela ama. Ela gosta de fazer isso. E quando ela não quer, ela não quer e pronto. Eu não forço nada, eu não forço ela nada, porque se eu forçar, não vai ficar natural. E aí não vai ser o que a gente é, né? E eu sempre ensinei ela com brinquedos educativos também. Ela, desde cedo, não ficava com o celular na mão, não foi, ai, toma, vou me livre. Não, e ela vai em tudo comigo. A gente sai pra trabalhar, ela vai comigo. Eu saio pra nos falam, ela vai comigo. Então, ela é minha companheira, ela vê minha rotina e eu já, desde que ela nasceu, ela tá sempre comigo. Então, isso também faz toda a diferença, sabe, Nath? Porque ela sempre socializou, sempre viu muita gente, sempre interagiu com todo mundo. E isso faz dela o que ela é hoje, né? Hoje o canal da Catarina tem quantos seguidores? Acho que 30 mil seguidores. 30 mil seguidores de todas as idades, vamos dizer assim. Não, tem muitas avós que adoram ver a Catarina, falam, minha neta é assim, que compra as coisas pra neta. Muitas avós, Nath, muitas. Mesmo. E muitos pais também, que os pais interagem também com o Thiago. Não, olha, eu sou pai, eu, ó, deu alergia na Catarina, mas usa esse shampoo. É impressionante quantos pais também seguem a Catarina. E o maridão acompanha tudo isso? Ele não acompanhava menos no começo. Porque no começo era mais difícil, as pessoas, quando eu comecei, né, Nath? Era difícil esse mundo, não era? Sim. Deu bom agora, faz um ano e dois anos. Sim, exato. E foi difícil as pessoas acreditarem. No começo, não, imagina, ai, que ridículo, fica postando isso. Não, mas eu vou postar, calma, tudo é com tempo, nada é pra ontem. Sim, é um processo. O dinheiro não vem pra ontem, o dinheiro não vem pra ontem, vamos caminhando. E aí depois que deu certo, ele também agora tá ajudando mais, tá vendo que não, realmente, é o que ela gosta, é o que a Catarina gosta. Porque quando ela nasceu, antes dela nascer, ele falava, minha filha não vai ficar exposta na rede social. Ele foi o primeiro a postar uma foto dela. Eu falei, quem postou essa foto aqui? Saí da maternidade, falei, nossa, quantos comentários. Eu falei, o que que você postou? Já com medo, né? Falei, o que que você postou? Ele, ai, postei uma foto nossa. Falei, meu Deus do céu. Agora você que não queria. Então hoje ele também lida com isso, ele é o pai da Catarina. E automaticamente também a empresa dele acaba vendendo, porque também tá... E agora faz um ano e meio, dois anos, que eu sempre insisti que ele aparecesse à frente da empresa dele, porque uma empresa ganha credibilidade, mostrando quem tá ali por trás. Como é que eu vou comprar um carro, você não sei nem quem tá por trás disso. E ele começou a se filmar, ele se filma todo dia. Se você for na loja dele, ele tá lá todo dia fazendo stories no salvo e vende no mesmo dia, porque ele faz um vídeo. Enquanto ele não entendeu que ele aparecendo, ele vendia... Ele dá credibilidade. Aí ele começou a ver que, opa, isso aqui tá dando certo, então vamos lá, vamos aparecer. E ele também aparece todo dia, o papai. Então é o papai, a mamãe e essa princesa. E agora ela tá pedindo uma irmã. Ela não quer irmão, ela quer irmã. Você quer uma irmã? Aí o pai dela falou assim pra ela, mas e se ela vai pegar todas essas roupas, essas... Não tem problema, papai, eu divido, mas eu quero uma irmã. E aí? Eu quero papai do céu, tem que mandar uma irmã, né, meu irmão? E aí? Tão tentando. Tão tentando. 2021, se Deus quiser, né? 2021. Deixa eu passar esse ano de 2020. É, né? Vamos acabar esse ano de 2020, né? Acabar esse ano, pelo amor de Deus. E como é que você... Você sabe como vai chamar a sua irmã? Como é que você vai querer chamar a sua irmãzinha? De Luísa. De Luísa. Luísa é o nome da minha filha. Ela sempre fala o que é de Luísa. Luísa. Quem tá chegando agora vai achar que você já tá grávida, gente. Não. Ela ainda não está grávida. Ela ainda não está grávida. Não está grávida, mas está... Estará. Estará em 2021. Estará. Sem dúvida nenhuma. Esses dias me perguntaram na rua, eu tava com uma roupa, eu falei, nunca mais vou usar grávida. Ai, tá vindo a Tracatarina por aí. Ai, meu Deus, que hora. É chocolate, tio. A mamãe gosta de chocolate. Nunca faça essa pergunta pra uma mulher, gente. E ela é muito sincera, gente. Você não tem noção. Criança é sincera, né? Ela é demais. Não, você não tem noção. Isso que a Janaina falou, que ela faz o que ela quer, ela faz o que ela quer mesmo, sabe? Às vezes as pessoas me perguntam, como a Catarina tão pequenininha te acompanha no seu programa? Ela faz o que ela quer. No meu programa a gente não tem roteiro, não tem TP, não tem script, não tem nada. A criança ela entra e a gente brinca como se a gente estivesse brincando. Claro que às vezes eu falo, olha lá pra Fadinha, pra quem tá lá em casa, só pra ter aquela interatividade. Claro, com quem está lá em casa. Mas assim, eu saio do programa com ela, é muito engraçado, porque eu saio pingando. Eu falo, meu Deus do céu. E assim, as pessoas me perguntam, você tem filho? Eu ainda não tenho filho. Quero muito ter filho. Até brinco com a minha namorada. Eu falo, quero ter trigêmeos. Afemaria, trigêmeos. Um pra cada dia do programa. Trigêmeos, coitado da sua namorada. Trigêmeos é facinho, viu? Mas assim, eu sou apaixonado. Eu acho que a minha vida são essas crianças, a minha filha são os pequenos. Eu acho que a resposta tá aqui, a resposta tá aqui na credibilidade dos pais. A Jana é uma pessoa pública, uma figura pública. Mas eu fico pensando, quantas mães que eu não conheço, que as crianças comem tudo pra assistir o Tio Paulo, deixam a chupeta pra ver o Tio Paulo, respeitam a mamãe pra ver o Tio Paulo. Toma banho pra ver o Tio Paulo. Às vezes a gente se liga, né? E às vezes eu recebo umas mensagens. Ó, Tio Paulo, ela tá comendo tudo. Eu falo, ai, peraí que ela deve tá rolando alguma coisa lá. E eu mando um áudio e ela fala, Paulo, é impressionante como resolveu. Então assim, se se tornar uma referência, né? Sem um dinheiro por trás. Claro. Porque tudo existe, uma publicidade, um brinquedo. A gente não tem, eu não tenho a minha marca, eu não tenho o meu brinquedo, eu não tenho nada, uma referência ainda pras crianças. Ah, mas você tem o mais importante. Mas eu tenho a credibilidade da cidade. Tenho mais importância. E isso é o que a Jana falou, a gente conquista dia a dia. Sem dúvida. Não adianta, sei lá, você comprar seus seguidores e você falar, eu sou um digital influencer. Não. Eu prefiro ter um número menor, mais um número de seguidores que realmente, não, aquilo ali é real, o povo me acompanha, do que ser uma... Porque o povo tá me enganando, entendeu? Sem dúvida. Um dia desse, eu tava jantando num restaurante, chegou uma mãe e falou assim, ai, pelo amor de Deus, desculpa te atrapalhar, mas a minha filha aqui não consegue jantar se ela não for tirar uma foto com você. Então assim, não tem presente. Não tem, não tem mesmo. É demais. Não tem mesmo. A gente tá chegando quase no finalzinho do programa e eu tenho que te perguntar como é que tem sido a retomada, porque agora as festas infantis, claro, estão liberadas, com restrição, muito cuidado, é um novo normal, isso não vai, o que a gente viveu antes da pandemia não volta, né? A gente precisa de fato adaptar toda a nossa vida pra esse novo normal. Como é que tá sendo essa retomada pro mundo das festas infantis? Olha, muito difícil, né? O meu setor foi o primeiro setor que parou e o último que voltou praticamente. Então assim, é muito difícil, porque uma festa, ela é aglomeração, não tem como, né? Mas a gente tomou um monte de medidas e um monte de protocolos que antigamente a gente não se preocupava e hoje a gente se preocupa. Então, por exemplo, os personagens vão fazer um show, eles fazem um show usando face shield, eles vão atender as crianças, eles atendem de máscara. Eu gasto hoje uma fortuna na empresa com álcool, com produtos pra lavagem de roupa, porque antigamente, por exemplo, a roupa tava linda, ela poderia ir pra uma festa de manhã, tarde e à noite. Agora não pode. Hoje não pode mais, porque, né? Como é que você vai manter, você vai pegar de uma festa e vai levar pra outra? Então assim, a gente tem que tomar esse cuidado, mas graças a Deus as coisas estão voltando, né? Deu desespero no começo, porque a gente falou, meu Deus, como que a gente ia sobreviver 15 dias com a empresa fechada, né? E aí de 15 virou 30, de 30 virou um mês, dois meses, três meses e tá até hoje. E aí você fala, meu, e agora? É por isso que eu digo sempre que a gente tem que ter muita responsabilidade pra vencer essa doença. Exatamente. Não adianta as pessoas desacreditarem na Covid-19, porque nós temos vacina, nós não temos remédio. Exatamente. E assim, se a gente continuar fazendo ou noticiando aquelas coisas horrorosas que a gente tem noticiado, vai ser ainda mais difícil, né? Exatamente. Mais difícil pra todo mundo. Sem dúvida. Porque assim, o que acontece, se as pessoas acharem que tá tudo bem, a gente vai voltar um passo pra trás. Se a gente der um passo pra trás, eu vou ter funcionário suspenso novamente. Sem dúvida. Eu vou ter empresas fechando novamente. Então a ideia é uma escada, é cada dia a gente avançar um degrau. Só que se as pessoas acharem que nós já estamos no topo, a gente vai voltar. Vai. Então assim, a ideia é que nós possamos um dia de cada vez. Mas pra isso, a gente precisa, a gente tá até escrevendo um musical agora pra fazer, pra mostrar pras crianças que não existe nenhum super-herói forte, não existe ninguém que possa acabar com isso. Existe cada um de nós. Então se cada um de nós tivermos essa responsabilidade, a gente vai vencer juntos, né? Por mais que tenhamos que ficar separados, mas ao mesmo tempo a gente tem que ficar juntos. Exatamente. Fora as outras medidas, né, Nathalie? Testando toda hora. A gente chega aqui na TV, falta tirar a temperatura. Eu tô usando mais álcool do que desodorante perfume ultimamente. Eu também. Eu também. Então assim, mas é bom a gente ter o medo. A gente tem que ter esse medo dessa doença. Que nem as pessoas às vezes falam, ah, a gente largou de mão. Pelo amor de Deus, tem que ter o medo. Porque quem tem medo, tem medo de errar. E se você tem medo de errar, você vai se cuidar. Você tem o limiar, né? Exatamente. Você tem o limiar. Infelizmente, o nosso tempo tá chegando ao fim. Eu ficaria aqui tranquilamente falando com vocês mais uma meia hora. Eu quero muito agradecer a tua disponibilidade, Jana, de estar aqui. Eu que agradeço o convite, né, filha? Falar um pouquinho. A gente que agradece. Dessa gostosa. Olha que delícia, ela tem muita costinha, quer ver? Ela tem muita costinha. E essa barriga dela é muito gostosa. Dessa gostosa da Catarina. Te parabenizar pela forma que você conduz o crescimento dessa pequena. Viu? Educa ela, porque a gente sabe que educar é um exercício bastante difícil e é diário. Tio Paulo, obrigada. Imagina. Você é aqui da casa, mas se dispôs a estar conosco, você tem outros compromissos, mas se dispôs a achar um horário também na sua agenda. E eu quero dizer que a surpresa que vocês vão ver a partir de agora, embora a minha filha não esteja aqui hoje, você acertou em cheio. Jura? É a personagem que a Luísa mais gosta. Então, eu vou deixar você, quando você encerrar, chamar esta surpresa. E sabe por que eu escolhi essa surpresa? Porque eu acho que essa história mostra exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É a beleza interior que vai sobressair antes de qualquer coisa. Então, nessa história, ela se apaixona por uma pessoa que não é aquele padrão de beleza que toda princesa encontra, mas aí dentro daquela pessoa, ela encontra que é um príncipe. Então, é exatamente isso que a gente está vivendo. É transformar aquele problema daquela pandemia, do jornal que a notícia é ruim, da família separada, da morte de alguém que você conhece, em algo positivo. Eu acho que tudo na vida dá pra transformar em algo mágico. Vamos chamar a surpresa? Porque ela está o tempo todo assim, ó, conversando. Ela está olhando ali pra surpresa. Você já vem, você já vem. Quem chama? Você ou eu? Eu vou chamar, tá bom? Então, vamos lá. Posso falar, então? Senhoras e senhores. Quer que o Di Paulo fale sobre senhores? Então, vamos lá. Gente, então, pra encerrar esse jornal de hoje, não vale chorar, hein? Não vou chorar, eu vou dar o tchau aqui, tá? Então, tá bom. Eu apresento pra vocês a linda história da Bela e a Fera. Sentimentos vêm, podem nos deser, novas sensações, nozes emoções, e o novo prazer. Muda a estação A beleza inteira, tanto pra viver, novo amanhecer, para a Bela e a Fera. Sentimentos vêm, como uma canção, para a Bela e a Fera. Sentimentos vêm, como uma canção, para a Bela e a Fera.